Vem o passe, preparou, a batida, GOOOOOOOL! É isso aí, um presente merecido para o time que não quis saber de cima do empate. Esse aí é o meu goleiro, hein? Que toque! Bastar esse toque, puder sair até ir embora. O melhor visto é ser difícil de fazer nesse trecho. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Obrigado. Obrigado.